Vixe Maria! Nossa, esse local não... Escolhi o vídeo errado, mano, eu acho. Caralho, velho, tudo é muito esquisito. Ih, ué, que isso? Meu Deus, é isso mesmo. Pô, esse até agora não apareceu nada muito apetitoso, hein? Ih, caralho, que isso, gente? Vai fazer aí uma fritada, tipo uma fritada. Uma fritadona, né? Uma frita, eu gosto. É uma fritadona, pô. Fritada? Tudo errado, Gril. Olha lá, tacando óleo diesel, querosene, tô com querosene. Que isso, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Unha? É unha? É unha? Ué, cola prit. Que isso, cara? Trabalho de escola? Tá vendo o trabalho de escola, ele? Meu Deus do céu, moleque. Ninguém é triste nesse local. Pô, quem achou ruim é maluco, foda-se. Pô, quem não comeria tudo? Tá, é fresco. Caralho.